Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Como é que te chamas? Lúcia. Lúcia dos Santos. Mas eu gostava de a conhecer. A Madalena? É a filha do meu irmão Eduardo. A vida dela sofreu ao revés. Como é que tu vais com tanta pressa? Ah, como estás a passar? Tu deste cabo da tua vida. O pai nem sequer está a ouvir. Desgraçaste a tua vida. Mas é ninguém que não tem absolutamente nada para te oferecer. Eduardo. Tu cala-te. Toda a gente vai ficar a saber desta pouca vergonha. Se é isso que eu preocupo, eu posso ficar descansado. Eu vou sair de casa. Amém. Em nome do pai, do filho e dos espíritos do santo. É preciso vigiar atentamente a irmã Lúcia. O que é que ela esconde do segredo de Fátima? Era mesmo a Nossa Senhora. E ela disse-nos que aprendêssemos a ler, depois logo diria o que nos cria. Veio de tão longe para vos ensinar a ler e a escrever. Houve o que ela tem para te dizer. Lúcia? Pensei que talvez tu me pudesses ajudar. Ajudar a escrever as cartas. Estás interessada? Mas tu achas normal ter uma Lúcia por esse tanto tempo com uma rapelha como a Madalena? Que mal tem a Madalena. Ela é impura. Ficamos aqui dois ou três dias e depois fugimos os dois. Os três. Na verdade, ninguém sabe se a irmã Lúcia já disse tudo o que sei. Conta-me o segredo. Eu não posso. Então vais morrer. Assim farei. Opte, a plataforma de streaming da SIC.